Vanessa Lopes, mas a Vanessa Lopes é gatinha não é a Vanessa Lopes, Vanessa Lopes, ela é mó gata cara, eu não consigo diferenciar ela de nenhuma outra dessas mulheres do Instagram, Vanessa Lopes diz que ficou e ficaria de novo com João Guilherme, que isso hein, bailarina Vanessa Lopes eleva o nível de dancinhas no TikTok, e é sucesso, aí subiu o nível da dancinha cara, caralho como é que eu posso né, tipo assim, o que é foda, Vanessa Lopes e influenciadores ganham mais do que outros profissionais? Será na primeira semana de aula na universidade, há quase 10 anos, o tempo voa mesmo, o professor perguntou qual era a área de jornalismo que pretendíamos trabalhar, porra muita coisa, e aí quem ganha mais, os TikTokers ou a indignação de quem hitou na internet teve contato com opinião burra? Ah, é aquela menina, ai meu Deus do céu, é aquela menina, vamos ver ela de novo, Isso aí é muito foda, meu, o cara tem que falar rapidão e apertar o botão para poder parar de gravar, porque são só 15 segundos, mano, Sabe quem ia se dar bem no TikTok e no Instagram, o Enéas, que ele falava em 15 segundos? Valeu Fox! Valeu! Tudo bem, ela ganhar 4 bilhões para postar tweet e editar rios, vai tomar no cu! Outra coisa, a maior questão aqui são os valores, entendeu? Os valores dos trabalhos realizados, o trabalho dela pode ser difícil... Vanessa Lopes dá um fecho em haters atropelando 3 mendigos enquanto embriagada. Tudo possível lá, pode ser difícil, pode não ser tão fácil quanto eu penso que é, pode não ser tão fácil quanto eu penso que é, A questão é que tem gente trabalhando muito mais, se fudendo muito mais, para ganhar muito menos! Caralho, é muita trinzinha mesmo, né cara? Merda, meu Deus do céu, meu Deus! Nível malhação! Ô Zine, renova esse Prime aí, hein Zine, porra! Mas se você pudesse, você queria ser ela, né? Sim! Isso não tira o fato de eu achar isso uma merda! Porra! Tem gente que rala pra caralho, pega 3 mil ônibus e o caralho a quadro para ganhar 1.200! Ela faz em casa, com uma equipe, uma coisa, tipo um vídeo... Ai, mas não é tão fácil quanto você pensa... Foda-se! Ela faz um vídeo e ela ganha 3 mil! Ela vai pra uma festa e ela ganha 15 mil pra fazer a presença da festa dela! Gente, meu Deus! É só você pensar um pouco! Um pouco! O que vale nessas porras é que, assim, essa menina... É a mesma merda da Vanessa Lopes! É a mesma porra! Se botar uma do lado da outra, tu não sabe quem é quem! Será que a Vanessa Lopes tem mais... Mais prestígio que ela porque ela faz melhor as dancinhas? Pode ser! As dancinhas são melhores da Vanessa Lopes? É isso mesmo? Um rinho de TikTokers... Meritocracia e casa encerrada... É, porque ela aumentou o nível das dancinhas, né, Vanessa Lopes? Essa daqui... Não sei, parece até que ela tem conteúdo, mas ela tá muito invejosa... Dança Roli... O Subverdinha enviou... Essa daí pegou o busão pra carajo... Essa daqui, filho... Nunca entrou no 383... Realengo Tiradentes... Nunca! Jamais! A questão não é a Vanessa Lopes em si, nem... O problema não é com ela, eu adoro a Vanessa Lopes, você vê aí, eu sigo a Vanessa Lopes, eu imito as dancinhas que ela faz muito maneiro, a questão não é essa, porra, deixa de ser burro! A questão são valores e trabalho, e se você acha que... Ai, meu Deus, eu adoro pegar quatro ônibus, tomar no meu... Não faz o menor sentido o que ela tá falando, cara, não faz o menor sentido... Não faz o menor sentido o que ela tá falando... Meu cu a vida inteira, e ganhar um salário mínimo, enquanto a Vanessa Lopes está ganhando 3 mil, eu não acho nada injusto, foda-se, vai se foder, você merece continuar ganhando 1.200 pegando quatro ônibus! Porra, se você é um pobre fudido e tá defendendo a Vanessa Lopes nos comentários do meu vídeo, você é pior ainda! Só isso, gente, eu não tenho nada contra a Vanessa Lopes, eu adoro a Vanessa Lopes, gente, acho incrível, eu sigo vários tiktokers, eu tento ser uma tiktokers aí, se você é revenu, mas eu te faço várias dancinhas, o problema não é o tiktokers... E viu? Viu? Ela tendo esse tiktok, porra... Ela tá mordida, né? Ela não consegue entender por que ela é tão bonita quanto a Vanessa Lopes, aliás, ela poderia ser facilmente a Vanessa Lopes, se botar ela do lado da Vanessa Lopes, eu não sei quem é quem, pra mim as duas é a mesma merda, e ela não consegue entender por que a Vanessa Lopes faz tanto sucesso, se ela também faz as dancinhas igual. Não é uma profissão tiktok, rapaz, eu acho que o Meteoro já pode vir. Se vier o Meteoro, Guilherme, vão botar os tiktokers dentro de um bunker e tu vai morrer fudido. E os tiktokers vão ficar aqui dançando, fazendo... O malvadão... Vai ficar só eles, um mundo só de tiktokers, todos eles dançando. O primeiro mês vai ser eles dançando direto. Bate-papo do malvadão... Como é que é aquela outra da... Porque eu sou porra louca, meu irmão... Não tá fudendo... Não sabe o que tu tá perdendo... Primeiro mês vai ser isso tudo. Vai ser eles todos dançando. Porra, só os tiktokers que sobreviveram do bunker. Segundo mês, eles vão estar brigando entre si. Porra, filha da puta. Caralho, um brigando com o outro. Terceiro mês, eles vão estar tudo definhando até a morte. Vão estar todos eles caindo lá... Sem água, sem comida, sem porra, né? Porque tentando comer um ou outro. Porque eles não sabem fazer porra nenhuma, além de fazer a dancinha do tiktok. E assim acabou a humanidade. Eles vão definhar até a morte. Por quê? Porque as pessoas mais influentes do mundo decidiram salvar os tiktokers. Em vez de salvar o engenheiro químico, o pecuarista, o jogador de futebol, que é muito importante. Vapô, vapô do malvadão. Proliferação de tiktokers. Parece cocaína, mas é só tiktoker. Ela tá ganhando menos que a original. A gente até viu quem ela era, mas a gente não sabe quem é. Priscila aproveita para ressaltar que por trás de um grande influencer, eram sempre muitos profissionais, formados inclusive. cabeleireiros, maquiadores, figurinistas, videomakers, assessores, entre outros que recebem parte do que apagam pelas famigeradas publis. Caralho, que merda, cara. Vamos ver a publi da Jéssica. Vamos ver a publi, publi da Jéssica. Você é friorenta? É um pouco. Caralho, é baita publi, hein? Influenciou, hein? Influenciou ou influenciou para a Shax? E essa mina realmente pegasse quatro busão para trabalhar, nem saberia quem é Vanessa Lopes e muito menos estaria fazendo vídeo reclamando de não ter a vida dela. Não sabe quem é pior? Já deve ter muito próximo da vida dela, da Vanessa Lopes. A vida deve ser muito parecida. Influenciou? Influenciou, né? Vamos ver esse influenciador aqui, Jéssica. Jéssica Sabag, ó. 913 mil. Vamos ver a influência. Porra, a mesma música, cara. Indo me arrumar para 2015 na esperança de chegar no meu compromisso, marcado às 20. Caralho, influenciou. Agora influenciou. Agora influenciou, filho. Aquele outro não tinha influenciado, não. Mas esse aqui influenciou. Caralho, vamos ver esse aqui. Indo dar remédio para o meu marido, que está só com uma dor de cabeça. Caralho, apareceu um para mim. Porra, olha só. Se preparem para ver uma desgraça daquelas, daquelas. Que apareceu e eu gravei o nome do cara e da mulher. Apareceu para mim em algum lugar. Rangelzinho, vamos ver, quer ver? Rangelzinho, acho que é isso. Esse aqui. Olha, olha o nível das paradas. Olha o nível, ó. Eu até assisti, eu falei, cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Olha que assisti vários, ó. Assisti esse, assisti esse. Não é possível, cara. Olha só, tirando uma foto da minha esposa. Vamos lá, olha só. Amor, deixa eu tirar uma foto sua rapidinho. Nossa, já está estressada já aí. Deixa eu tirar uma foto sua. É rapidinho. Aí. Ficou legal? Deixa eu tirar uma foto sua agora também, ó. Ó, fica parada. Tá. Eu achei que ficou legal a foto. Olha que lindo. Tá igualzinho, né? Ah, tá. Você tá de sacanagem, né? Não, eu não tô de sacanagem, não. Amor. Todos os vídeos, ele. Amor. Amor. Olha esse daqui, olha esse aqui, olha esse aqui. Tudo certo. É, eu vou passar aí daqui a pouco. Eu só tenho que deixar minha amiga em casa, aí eu passo pra te encontrar. Não, sem problema. Não, não vai demorar não, vai ser muito rápido. Que amiga? Que amor? Nada, nem importa não. Você vai deixar sua amiga em casa? Amor, o que que foi? Por acaso você tá se referindo a mim? Claro que não, amor. Você tá se referindo a mim como a sua amiga? Claro que não, amor. Depois de... O que que você tá falando? Que isso, velho. Olha, relaxa. O que que você tá falando? Aqui é essa confusão por causa de nada. Confusão por causa de nada. Confusão por causa de nada. Cadê o respeito com a sua esposa? Confusão por causa de nada. Cadê o respeito com a sua esposa, mulher que você escolheu pra viver o resto da sua vida? Interpretação pica, né? Olha isso aqui. Nossa, olha a bunda dela. É, não tá combinando esse biquíni, né? Combinando com o que? Com o tênis que ela tá usando. Hum, você tá olhando o tênis, né? É, eu nunca tinha nem visto assim, biquíni e tênis junto. Amor, amor, eu tenho que te contar, velho. Eu tô apaixonado. Tô muito apaixonado. Essa é a pessoa mais linda do mundo. A pessoa com o sorriso mais lindo e maravilhoso. Um corpo que nem se fala. E na cama... Na cama eu não vou nem te contar o que que faz. Vem cá, vem cá, eu vou te apresentar. Vem cá, vem cá. Rápido, corre, corre. Olha, que pitelzinho é esse? Eu falei que é maravilhoso. Como é que você não consegue se apaixonar por uma coisa certa? Amor, amor, eu tenho que te contar, velho. Amor, velho. Falei pra minha esposa que a gente tava saindo, olha só. Olha só. Ah, meu, eu tô indo ali, já volto, tá? Tchau. Tá indo aonde? Tô indo ali. Aonde você tá indo? Eu tô indo ali, eu já volto. Aonde você pensa que você tá indo? Eu já tô indo, cara, eu já volto. Não te interessa onde eu tô indo? E desde quando a gente pegar a comunicação do relacionamento assim? Ué, eu só tô saindo. A gente é atrasado e eu preciso saber aonde você está indo, que horas você vai voltar, com quem e qual horário você vai voltar. Você é minha esposa, não é minha mãe, não. Eu tô indo, tá? Tchau. Amor, o que que é isso? Ai! Você tá indo aonde? Não, para, eu tô indo. Eu tô indo no lugar. 58 mil likes. Amor, eu tô indo pra vocês. Tá indo aonde? Tô indo ali. Aonde você tá indo? Eu tô indo ali, eu já volto. Aonde você pensa que você tá indo? Eu já tô indo, cara. Eu já volto. Ou ela finge muito bem, ou está com sérios problemas. Caralho, meu Deus do céu, cara. Como é que pode, né? Olha aqui, olha isso aqui. Olha só. Os vídeos dele. Olha os vídeos dele. 2 mil, 3 mil visualizações. Aí, aí vai pro shorts. 2 mil, é 200 e 2 mil. Aí, vem pro outro. 640 visualizações. Aí, vem 109 mil, 100 mil, 1 milhão. A mais que ela caiu. Amor. 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 Shorts, a Tik Tok do YouTube. É, eu tô ligado. Cara, é bizarro, né, cara? Bizarro, né? Peripraib, porra. E aí, vem pro outro.